A CIDADE NO BRASIL 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 Só a Mãe de Floralcos Ó Mãe, Nossa Rainha Nossa Rainha Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva a Mãe de Deus e a Mãe! Viva! A Mãe, Nossa Ferreira Neste dia Ó Maria Nós好camos o amor Neste dia Ó Maria Neste dia, nós te damos o nosso amor, Deus inteira, estamos cantando, celebrando o Teu louvor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Me faz perder o medo de te amar também. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos o nosso amor.